E como prometido, parte 2 do vídeo testando a chuteira, eu dividi esse teste em 3 etapas, sendo elas drible, domínio e chute. Em todas elas eu tinha 3 chances pra concluir o desafio. Começando com um drible, chamei o bacalhau que é um bom marcador. E na primeira tentativa eu me enrolei com a bola, ele tirou e comemorou na minha cara. Já na segunda eu falei, mano, vou fazer um drible mais rápido, como se fosse no jogo mesmo. E não, x1, e acabou saindo essa cana maravilhosa. Olha aí no replay, ó, limpa aí, segundo o bacalhau, foi cagado. E o segundo desafio foi o domínio, confesso que esse foi o mais fácil, mano. Já comecei de primeira dominando ela de lado aí, com a parte de fora do pé, ó. Mostrando que a chuteira é diferenciada mesmo. E pra mostrar que não foi cagada, eu fiz mais uma onde que a bola tinha que morrer e foi sem olhar pra câmera, mano. Provando que a chuteira é realmente diferenciada, ela melhora seu domínio. E por último, desafio de chute aí no alvo da própria Damat. O primeiro chute teve direção, mas foi um pouco forte. Já no segundo eu ajustei a força e, pô, dentro, no alvo, perfeito. E o terceiro chute eu não acertei no alvo, mas convenhamos que foi melhor ainda, porque foi mais no ângulo. E minhas considerações finais é que a chuteira sim é muito boa. Ela melhora sim a sua precisão em vários aspectos e te deixa muito mais confiante pra bater na bola.